No começo Eu não vi a doença por inteiro Eu vi só um sinal Roberto Ebrahim Cresceu, virou sacoleiro Mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo Foi com uma vagem de dinheiro Olha esse carro Tipo, traficante Americano Toda quinta-feira mudavam de linha E usavam aquele distorcedor de voz Para não serem reconhecidos É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela Com um único deslize Ibra Vem com Encontrei Se ele falava Vai dificultar tudo Era o maior esquema De lavagem de dinheiro Da história do Brasil O Beto Brown é um câncer Ninguém combate um câncer impunemente Ninguém O Beto Brown é um câncer impunemente Masore A gente tem um câncer impunemente Ficou Alguém No A gente tem um câncer impunemente Obrigado.